Eu sei lidar com haters, sabe? É uma coisa que não me deu problema, sei lá, trabalho há 3 anos no YouTube e hater é um bagulho que eu realmente aprendi a superar. O cara que me xinga, o cara que quer ser desagradável todo produtor de conteúdo pra internet passa por isso. Eu fiz um vídeo hoje de manhã que é esse daqui, ó. Tá aqui, ó. Esse vídeo aqui. E eu vou ler nos comentários e a real é que teve muita gente que me criticou por esse vídeo. Muita gente. Vocês podem ver que são mais de 400 comentários. O vídeo tá com 3.300 likes e 100 likes que é uma aceitação boa, quer dizer, 5% de rejeição perto de um, sei lá, 95% de aprovação. O ponto é que as pessoas que comentaram ali não são haters. São pessoas que não entenderam a mensagem que eu queria passar ou talvez... Aí, na verdade, é um quesito. Não dá pra saber se o cara não me entendeu ou se eu não passei a mensagem direito. Isso magoa um YouTuber, sabe? Eu acho que é um padrão. Mano, todo mundo que tenta passar uma mensagem positiva e legal e não é entendido, acaba... Sei lá. Sério. Isso. Se muitas pessoas me falam, ah, hater te afeta. Não, hater não me afeta. Eu cometei um erro e eu talvez não passar uma mensagem certa e isso me magoa. Enfim. Algumas pessoas descolaram onde eu moro. Desde que eu comecei o canal as pessoas já se ligavam pela rua, pelo bairro. Tem alguns pontos de referência aqui que são bem gritantes, sabe? Então a pessoa bate o olho e reconhece. O ponto é que, na real, eu não me preocupo muito com isso, tá ligado? Eu não sei se eu sou meio otário e tal. Eu sei que de certa maneira é perigoso, mas assim... Eu moro num condomínio fechado e pãs e, tipo, não tem como ninguém chegar até mim, assim... Enfim. Anyway. O cliente ponto é... Se você realmente gosta de mim, número um, não divulga isso, tá ligado? Eu vejo como as pessoas ficam divulgando e fazendo piada. Não é algo muito legal porque a gente não sabe quem tá na internet, sabe? É perigoso pra mim, é perigoso pra minha família. Número dois. Se você gosta de mim, não venha na minha casa. Tipo, eu marco encontro com a galera, eu tenho um workshop, eu vou na Rocket o tempo inteiro. Se eu trouxe um monte de vocês na rua, eu não hesito em parar e trocar ideia e coisa do tipo. Não é um problema pra mim. Nunca foi um problema pra mim ter contato com vocês. Mas... Então, se você gosta de mim, tipo, sério, isso não muda muita coisa, sabe? Tipo, vamos manter esse nosso relacionamento saudável e divertido. Tipo, não venham. Se você vier até a minha casa, se você descobriu e quer vir aqui, eu não vou abrir a porta pra você, eu não vou descer pra te atender, eu não vou abrir uma caixa que você vai deixar pra mim. E eu espero, de verdade, que vocês entendam. Não é menosprezo pelo carinho, mas é que é a minha casa, velho. Então, envolve muitas pessoas, envolve muitas coisas, sabe? E eu só, honestamente, peço pra que vocês não façam esse tipo de coisa, porque é a minha intimidade. Mano, fora isso, se você me vê e quiser me dar um abraço no meio da rua e quiser me agarrar, tipo... Mano, eu não sou uma celebridade, tá ligado? Eu sou um brother que joga videogame, faz vídeo, quase. Então, tipo... Eu tô aqui pra fazer novos amigos, sabe? Essa é a fita. Infelizmente, eu não posso ter um relacionamento muito próximo com todo mundo, porque, querendo, não é muita gente. Mas, sério, tipo... Isso não precisa ser um problema, desde que vocês não tornem isso um problema. Então, se você realmente gosta de mim, provavelmente vai ter o comentário. Ah, onde que o patinho filho mora? Embaixo. Tipo, não responda, sabe? Tipo, não dissemina essa informação. É desnecessário. E, repito... Mano, infelizmente, eu peço desculpas, mas... Se você vier na minha casa, eu não vou te atender. Se você interfonar... O porteiro provavelmente não vai nem te falar onde que eu moro, um apartamento e tal. Mas, por mais que você toque a campainha na minha casa, se der um jeito de entrar, eu não vou te atender, sabe? É pela minha segurança, pela segurança da minha família. Eu espero que vocês entendam, porque... Eu confio... Mano, eu confio no meu público, mas eu não confio em, talvez, um estranho que não seja o meu público, sabe? Que acredita na Record, que fala que eu tiro 60 mil dólares por mês, sendo que eu não venho nem perto disso. Então, tipo... Sei lá. Eu acho que eu não precisava nem falar isso, não é? Mas, enfim, é sempre bom falar, já que teve mais essa situação aí. E, cara, eu tô aí pra vocês, sabe? Mas, tipo, tem um espaço, tem um limite, tem uma linha. Essa linha é minha residência, minha família. Eu já filmo muita coisa, eu já avaso muito da minha intimidade pelo canal, assim. Então, o mínimo que eu peço é que, tipo, vocês não apareçam aqui. Vocês não tragam encomendas. Porque, infelizmente, eu não posso pegar isso pela minha segurança. Se você quiser se encontrar comigo, mano, marca um dia comigo na Rocket, sei lá. A gente dá um jeito, sabe? Mas, não seja invasivo. Por favor, eu peço. Enfim. E aí, mano? Estou aqui na GG Controles pra assinar o controle de quem venceu. Eu não posso mostrar o controle ainda, porque tá só o protótipo, mas só a assinaturinha aqui no cantinho, ó. Fui eu mesmo que assinei. Eu não vou mostrar ele assim, eu quero mostrar ele pronto pra vocês. Tá animal. E a GG tá animal. Eles estão mostrando os videogames. Eu vou mostrar. Eu posso mostrar o videogame? Estou autorizado a mostrar pra gente? Eu vou ter que mostrar. Eu já estou mudando os planos do nada. Eu ia gravar, não era esse o plano. Eu vou mostrar pra vocês agora. Se liga esse Xbox, parceiro. Só se liga, só. Olha isso que arrebenta. Se liga. Imagina você ter um Bang personalizado nesse nível aqui, ó. Mano, é outro nível. E eu vim estudar o controle. Se vocês gostaram, comprem o link da GG. Tá sempre na descrição. Os caras são parceiros do canal. Entram lá que tem muito controle foda, velho. Sério, tá muito insano isso aqui. Eu tenho uma teoria na Arquitidã. E vocês me falam aí se vocês concordam com ela no campo dos comentários. Aliás, desculpem pelo ângulo da câmera. Como o celular está apoiado no painel. Fica muito difícil de filmar, assim, muito bem, né? Mas enfim, se entenderam. Minha teoria de vida é a seguinte, jovens. Quando você mistura coisas boas, não pode ficar ruim, sabe? Então, por exemplo, bacon. Bacon é bom. Doce de leite é bom. Se misturar bacon e doce de leite, vai ficar bom? Não vai? Eu não sei, eu nunca fiz, mas com certeza vai ficar bom. Então, coxinha. Coxinha de padaria, sei lá. Se misturar com cerveja, que é bom, os dois são bons, fica bom. Se misturar com coca, que é bom, fica bom. Se você chamar seus amigos, lá o rolê com os amigos é bom. Então, coxinha, cerveja e coca e amigos, bom. E vocês entenderam, né? Não tem nada, tipo, duas coisas boas que você junta e fica ruim, tá ligado? Uma coisa é boa e estraga a outra coisa boa, assim. Isso dificilmente acontece. E eu acho que é muito da hora isso. Porque eu estou falando isso para vocês. Eu conheço os caras da GG faz muito tempo. Muito, muito tempo mesmo. E a gente começou com a nossa presença já faz uns dois anos, pá. Um ano e meio, quase dois. E, cara, e a GG, eles unem coisas boas. E, consequentemente, eles geram coisas boas, né? Então, cara, eu estou muito feliz de ter ido lá, na loja. Queria agradecer o pessoal ter ido contra o Thiago e toda a equipe da GG. Porque é muito bom trabalhar com pessoas que trabalham bem. Eles juntaram a vontade de inovar, que é bom. A paixão por games, que é bom. A paixão por arte, que é bom. E a determinação, cara. E, tipo, e muitos outros fatores bons, sabe? Então, não tinha como dar errado esse projeto. E eu vi esse projeto há muito tempo. E eu vou ver esse projeto crescer muito. Eu tenho certeza disso. Porque é um projeto bom. É um projeto bom, com ideias boas, com iniciativas boas. Então, assim. Eu vejo os caras chegando muito longe. Eu vou ficar muito feliz daqui a um tempo, de olhar para a GG e saber que, tipo, porra, que eu vi desde o comecinho, sabe? Que eu soube enxergar isso. E, cara, tudo na vida eu acho que esse conceito serve. E eu fico muito feliz de saber que eu estou tão próximo de pessoas tão legais e que trabalham tão bem. Até porque esse também é um pouco do conceito do meu canal, do meu trabalho. Eu amo um bagulho que eu gosto de jogar. Que eu gosto de jogar videogame, que é bom. Eu gosto de gravar, que é bom. Eu gosto de assistir YouTube. Eu gosto do YouTube, que é tudo bom, sabe? Então, essas coisas... Quando a gente faz essas coisas com o coração e quando a gente ama o que a gente faz, quando a gente é determinado e tal. O sucesso, ele é questão de tempo, sabe? Para acontecer. Então, eu acho isso bem legal. E eu queria trazer isso para vocês. Porque é realmente bem legal. Tudo isso. Tudo isso é muito bacana. Sério. E, enfim. Se vocês tenham gostado, como eu já falei, o link da GG está sempre aí na descrição. E são parceiros de longa data aqui do canal. E, cara, e na moral. E tenha um controle de GG hoje. Porque daqui a um tempo isso vai ser um bagulho muito foda, sabe? E, tipo, eu vou estar muito feliz. Saber que eu já... Eu, pelo menos, tenho dois já. Então, vamos ter mais, né, jovens? Enfim. E a gente já estava conversando ali do meu terceiro, né? Então, vamos dar uma briga aí para conseguir descolar mais um. Enfim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado do estilo do vlog. Eu fiz alguns vídeos de investimentos em equipamento aqui. Vocês devem ter percebido que a qualidade da filmagem está mais legal. Eu não sei como é que vai ficar com relação ao áudio e tal. Porque eu estou prendendo o celular no painel agora, ó. Duas mãos livres e atenção no trânsito. O que eu acho que deixa tudo melhor, né? Segurança. Bom. Segurança é bom. Vlog é bom. Beleza? Então, espero que tenham gostado. Não esqueçam de avaliar. Deixem no comentário também o seu joinha. Se você curtiu. Se você quer mais vídeos. E eu acho que isso vai ser muito frequente. Porque é bem fácil arrumar o setup e gravar enquanto eu estou dirigindo. Isso é bem legal. Aliás, fica um segredo ainda. Quando eu estava começando com o canal e eu queria treinar a dicção e o que eu ia falar. Intro, né? Eu vou fazer os testes de intro. Eu vou fazer tudo isso no carro, tá ligado? Porque o carro está sozinho. Você vai fazer dados e vai treinando. Enfim. Vou pegar um transitinho agora. Então é melhor eu desligar. Eu estou chegando em casa. E espero que tenham gostado de mais esse daily vlog. Se você gostou, joinha favorita. Se inscreve, Leque. Que é nóis. Beijo no popote. Até a próxima. Fui.